Vem cá, quero mostrar coisa boa agora, a gente está conquistando cada coisa, graças a Deus. Já em 2012, o diretor-geral do grupo Bandeirantes de Comunicação, José Saad do Ailibe, recebeu uma menção honrosa na tarde de hoje no Palácio Tiradentes, na cidade administrativa. O diretor representou a Rádio Band News e a TV Band Minas. Até fico orgulhoso com isso, olha lá quem está lá, Antônio Augusto Anastasia com o cabelo cortadinho. O evento de lançamento da quarta edição do programa Vozes no Morro, que o grupo apoia, contou com a participação de cerca de 300 pessoas, entre autoridades políticas, representantes de entidades, parceiros e artistas da música. Inclusive a música mineira, que nós valorizamos e muito. Os 13 selecionados para a nona edição do programa foram apresentados. Olha lá, José Saad do Ailibe. Esse rapaz aí que me trouxe para Belo Horizonte, viu gente? Foi esse rapaz aí que é com toda certeza um cara jovem e um cara que conhece muito de comunicação. Conhece muito. E é por isso que eu estou aqui. Ele é um dos responsáveis para o Marcos Maracanã estar aqui na capital e vai ser o responsável pela mola propulsora do nosso sucesso aqui em Minas Gerais. Eu tenho dito isso. E eu não erro com gente não. Nunca errei na minha vida. São 19 horas e 16 minutos. Olha lá, ó. Só gente bacana lá, vai ser. Viu? Só gente bacana.